Gente, olha só, quero que vocês prestem atenção porque o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, será chamado para depor na investigação aberta pelo Ministério Público Federal para apurar aquelas denúncias de assédio sexual. A informação, vocês lembram, foi divulgada em primeira mão pela coluna do nosso colega Rodrigo Rangel, aqui do Metrópolis, e fontes que estão por dentro dessa investigação dizem que esse depoimento já deve acontecer nas próximas semanas. Lembrando, pessoal, que o Rodrigo Rangel revelou em junho, com exclusividade, as denúncias de assédio sexual e moral contra Pedro Guimarães. Mais de 10 mulheres já falaram ao Ministério Público Federal sobre a conduta de Guimarães e estes relatos estão sob sigilo. Os procuradores também estão ouvindo testemunhas desses episódios. Qualquer novidade, quando a data estiver certinha, confirmada, a gente volta a contar aqui para vocês.